Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo para mais este vídeo. Hoje eu vou ensinar você a realizar o Gelbreak usando o Windows Gelbreak Palewine com o iOS 15.7.7. A última atualização que a Apple liberou, vou entrar aqui nos ajustes, navegar aqui até geral e sobre, e aí nós temos aqui o iOS 15.7.7, a versão 19H357, beleza? Eu estou usando aqui o computador com o Windows, vou deixar o link para você no primeiro comentário fixado, para você fazer o download, e a ferramenta que nós vamos usar aqui é o WinRine, beleza? Já fiz o download aqui da ferramenta, eu vou clicar aqui para extrair, vou extrair aqui esse pacote de programas. Estou usando aqui o Windows 11, mas pode ser que funcione também no Windows 10 ou no Windows 7. Eu não testei em outros sistemas operacionais Windows, estou usando aqui o Windows 11. Vou entrar aqui na pasta que nós temos alguns programas, como o Apple Mobile Device Support, 64-bit. Temos aqui o WinRine. Temos também aqui o Readme, que é um bloco de notas contendo instruções. E o SBDK, nessa versão aqui, 64-bit, caso dê algum problema. Vou executar a ferramenta aqui como administrador, vai aparecer aqui essa tela para mim, beleza? E logo aqui no iPhone para eu confiar, vou tocar aqui em confiar. Vale lembrar que a senha está desativada aqui no meu dispositivo, e também eu já desativei o buscar, beleza? Aí nós temos algumas opções aqui, como o Check M8, o Check Rine, e o Check Rine aqui com o Palerine, para instalar o Palerine. A gente vai nessa terceira opção aqui, esse programa aqui é totalmente usável no Windows, beleza? Já reconheceu o meu iPhone aqui, iPhone 7 Plus, no iOS 15.7.7. Eu vou dar aqui um Next, ele vai colocar o meu iPhone em modo Recovery, beleza? Entrando ali em modo Recovery, enquanto isso você vai se inscrevendo aí, e deixando o seu like também neste vídeo. Vou tocar agora aqui em Start, e depois pressionar o botão Power e Volume para baixo. Aí eu solto o Power, e continuo pressionando o volume para baixo. Já entrou ali em modo DFU, pode ver que a tela ficou toda preta, esse seria o modo DFU, beleza? Eu estou gravando esse vídeo aqui na íntegra, agora é a primeira vez que eu estou fazendo o jailbreak usando essa ferramenta, então eu não sei, não tinha certeza se ia dar certo ou não. É o meu primeiro procedimento fazendo o jailbreak usando o Windows com essa ferramenta aqui, chamada Winheim, beleza? Versão 1.1, e está em beta ainda. Apareceu ali para mim, falha, super normal, beleza? Vou dar aqui agora um Done, e depois dar o Next novamente, para ele realizar o jailbreak novamente, percebe ainda que eu estou aqui no modo DFU, agora o iPhone já apareceu ali dando o boot, apareceu a tela da maçã. O procedimento é bem simples, bem rápido, não tive nenhum problema até o momento, então espero que dê certo aí para você também, lembrando que o link vai ficar no primeiro comentário fixado, beleza? Novamente ali deu erro na hora de realizar o jailbreak, provavelmente algum problema ali com o USB 3.0, vamos tentar novamente então, usando uma USB 2.0, vou desconectar aqui o cabo, Conectei agora do outro lado ali, aparentemente é uma USB 2.0, vou tentar novamente, clicar em Done, dar o Next, para ele colocar ali o iPhone em modo Recovery de novo, entrou em modo Recovery, vou dar o Start, solta o ePower, agora só o volume para baixo, ingressou ali no modo DFU de novo, e vamos ver se agora o jailbreak será concluído com sucesso, aparentemente agora a tela já mudou, então ou seja, não use a conexão em portas USB 3.0, já apareceu ali para mim, Exploit que sucesso, dei um Done, o iPhone ligou aqui novamente, vamos desbloquear, já apareceu aqui o Palerai na tela, vou dar um Confiar aqui, apareceu o Palerai aqui na tela, vou abrir o Palerai, clicar aqui em Install, para ele instalar, poder instalar ali o Bootstrap, o Wi-Fi já conectado aqui também, esse é um iPhone 7 Plus, de 256 GB, já é um iPhone que eu usava já há algum tempo, já está fazendo ali o download do Cileo também, parece que deu falha ali ao instalar o Bootstrap, mas é bem simples, depois basta eu fazer aqui um Restore, um Root, fiz nele, e fazer novamente o Jaw Break, que aí o Bootstrap vai ser baixado com sucesso. Então é isso aí, espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal, tamo junto, forte abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho